Meu pai não é padeiro, mas eu sou o seu sonho Não sou chocolate, mas sou a sensação Virei empresário e hoje eu tô tipo com Marcando entrevista com a morena do bunda Meu pai não é padeiro, mas eu sou o seu sonho Não sou chocolate, mas sou a sensação Virei empresário e hoje eu tô tipo com Marcando entrevista com a loirinha do bunda Marcando entrevista com a pretinha do bunda Marcando entrevista com a ruivinha do bunda Oi, não sei, João O que eu preciso fazer pra marcar uma entrevista com você? Fala, eu faço Traz currículo, que hoje eu vou te dar trabalho Senta aí, rebola sua gostosa que eu me amarro Traz currículo, que hoje eu vou te dar trabalho Senta aí, rebola sua gostosa que eu me amarro Traz currículo, que hoje eu vou te dar trabalho Senta aí, rebola sua gostosa que eu me amarro Traz currículo, que hoje eu vou te dar trabalho Senta aí, rebola sua gostosa que eu me amarro Meu pai não é padeiro, mas eu sou o seu sonho Não sou chocolate, mas sou a sensação Virei empresário e hoje eu tô tipo com Marcando entrevista com a morena do bundão Meu pai não é padeiro, mas eu sou o seu sonho Não sou chocolate, mas sou a sensação Virei empresário e hoje eu tô tipo com Marcando entrevista com a loirinha do bundão Marcando entrevista com a pretinha do bundão Marcando entrevista com a ruivinha do bundão Oi, não sei, João O que eu preciso fazer pra marcar uma entrevista com você? Fala, eu faço Traz currículo, que hoje eu vou te dar trabalho Senta aí, rebola sua gostosa que eu me amarro Traz currículo, que hoje eu vou te dar trabalho Senta aí, rebola sua gostosa que eu me amarro Traz currículo, que hoje eu vou te dar trabalho Senta aí, rebola sua gostosa que eu me amarro Traz currículo, que hoje eu vou te dar trabalho Senta aí, rebola sua gostosa que eu me amarro Senta aí, rebola sua gostosa que eu me amarro Traz currículo, que hoje eu vou te dar trabalho Senta aí, rebola sua gostosa que eu me amarro Traz currículo, que hoje eu vou te dar trabalho Obrigado.